Dando continuidade, vem pra cá agora, MC Canella no programa do Jacaré Satisfação Jacaré, é os moleque chave, tá ligado? E aí Davi, tamo junto, só moleque artilheiro, DJ toca, música nova de trabalho, camisa 10 E aí meninos, posso contar porque que é camisa 10? Então vamos que vamos Misuno de mil, meia na Canella, vai mandar aqui que camisa ela corte, cê está o tineiro adiado, maldade As perversas se envolvem, puceira, camarote, não lota, era VIP, o elenco é cruel É o combo na mesa, tem black, será que remete, se o peso é jack de velho Se envolve com bota, se põe, você se tá bebendo, tem que ir lá, tu fica sem rumo Primeiro copo, segundo, terceiro, te amou logo, quarto, papo de resumo Se lutiu no conto do vigário, ficou deslumbrado, eu te avisei antes Não se entrega, não tem esperança, que aqui os moleque é todo atacante Semana seguinte, fatiando o Face, provocando a amiga, não chega meus pés Mas ela sabe que é próxima, a gente caiu no meu jogo, eu sou camisa 10 Por falta de aviso, não foi, novinha E aí meninas, que que nós manda pra elas? Tu piscou, entenda tua mente, tu pagou pra ver Muito fácil, gostou, se iludiu, tu vai se arrepender Matando o peito, sai jogando, então vai se entrega Sou jogador na tambor, fazendo o que ele, tu já se apega O gol foi de placa, avisou as amigas, não vai se iludir Jogo bem jogado, tudo analisado e tu vai se ferir A camisa é 10, é fácil demais, se ligar, sente o drama Nem conto nos dedos, já perdi as contas De quanto que eu levei pra cama Daquele jeito Tu piscou, entenda tua mente, tu pagou pra ver Muito fácil, gostou, se iludiu, tu vai se arrepender Matando o peito, sai jogando, então vai se entrega Sou jogador na tambor, fazendo o que ele, tu já se apega O gol foi de placa, avisou as amigas, não vai se iludir Jogo bem jogado, tudo analisado e tu vai se ferir A camisa é 10, é fácil demais, se ligar, sente o drama Nem conto nos dedos, já perdi as contas De quanto que eu levei pra cama É o programa do Jacaré É isso aí, MC Canela, canta mais uma MC Canela Daquele jeito, vamos convidar o Jacaré Pessoal que tá vendo o programa Aô Solta a voz Daquele jeito Música de trabalho que repercutiu junto com o SD Boladão, meu parceiro Solta a voz, solta a voz Só quem é fechar com nós Solta a voz, solta a voz Solta a voz, solta a voz Só quem é fechar com nós Solta a voz, solta a voz Só moleque treinado, bolado, não bate de frente que é só os feroz Vai com os verdadeiros, pode ter certeza vou até o fim Não dou motivo pra porra nenhuma, porém se o povo ainda fala de mim A caminhada está sendo formada Dia após dia Olho pro céu, agradeço a Deus Em seguida vem minha família Só sabe me julgar Ficar de perreco, não sabe o que quer Parece um chiclete preso na sola do pé Só as mina a responsa Com nós é a mesma batida Atirando de giro, eu tô na chieita O destino é baixar, eu sou cientista Gatinha, tu chama no zap Pode ir pra que eu vou que vou Ela chamou pro rolê da baixada no jet VIP interior Falsidade bate e volta Só os de verdade seguram o refrão É os moleque, chave, jacaré Satisfação Solta a voz, solta a voz Só quem é fechar com nós Solta a voz, solta a voz Solta a voz, solta a voz Só quem é gola com nós Solta a voz, solta a voz Só a moleque treinado e bolado Não bate de frente, que é só os feroz Tamo juntão MC Canela no programa do Jacaré É nóis meu truto Rapaz do céu Que região você vem MC Canela? Ipiranga, Zona Sul Ó Ipiranga, um abraço pro pessoal de Ipiranga, Zona Sul Abraço pro pessoal do Heliópolis Sabelo, parque tristo Pessoal do Heliópolis, um abraço aí Aquele jeitão Meu amigo tabaco aí, ó Heliópolis, amigão meu Da hora LX Story também Quem quer comprar uns panos da hora Baixada Santista que tava acompanhando O Capital, tamo junto MC Canela, quanto tempo tá no funk, meu querido? Cinco anos Cinco anos no funk já Músicas gravadas, você já tem quantas? Juntando dá umas oito, dez músicas E escritas Sim, graças a Deus, a autoria é minha E essa que eu cantei a solta voz É com o parceiro, esse debaladão Meu nome é Lipa no fluxo, tá cantando lá também? Tá da hora o Heliópolis Pessoazinho dá uma atenção da hora Ali ferve, hein? Daquele jeito Ali é da hora Eu conheço o pessoal ali, ferve E vem cá, quem quiser contratar o MC Canela Qual o telefone? 11 9 4 9 9 1 7 9 2 6 11 9 4 9 9 1 7 9 2 6 Vai falar com o Joneca, meu produtor E quem quiser te achar nas redes sociais? MC K traço nela MC K traço nela Facebook É Instagram Pessoal tem que pôr aí K de que bom, né? K de que bom Todo mundo pergunta, bom Canela diferenciaram? Que diferenciar um pouquinho? É, porque aí você procura o MC Canela Tem um monte, né? Vários O senhor é diferenciado É isso mesmo Então é isso aí, meu querido Eu agradeço mais uma vez Satisfação total Lembrando aí que Pisou aqui É o seu segundo Tamo juntão Eu que agradeço Tá aí MC Canela No programa do Jacaré Gleiton do corte também Meu parceirão Tamo junto Um abraço, Gleiton do corte